Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Tamo eu e Ramon, Rafinha Takatuista do RCO, na BMW do Mano, o Roberto Schumi, os irmãos estão todos presentes que nós vamos ali na... ele quer pintar as rodas da CB1000 de dourado. E a CB1000 agora vai ter kick-shift. Espera aí meu irmão. Rafinha na garopeixa, garopeixa. Vai mais um motofilmador, hein, Truta? Robertão da BMW. Mas vai lá ver o esquema. Essa CB1000 é uma brincadeira, hein, vai estar com kick-shift logo menos. Aqui é a direita, tio. Olha o bagulho, Truta. Demonstro. Aí ele levou no... levou no Mano lá em São Caetano, lá e... dobraram muito o cara, tio. E aí a gente vai levar ele lá, né, família? Será que vai ficar monstro? A gente não vai pintar agora, mas a gente vai mostrar o antes e depois. você bebeu é um soco no bagulho. E o barato, a CB1000 já encomendou o kick-shift no bagulho. Imagina a CB1000 de kick-shift. A gente não vai tocar o bagulho, hein, família? Vixe Maria! Caraca! A família Helene tá na ostentação do bagulho. a moralzinha, a burrafia não ficar. A Burra Zu, Rafa, não, 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 não. A Burra Zu, Rafa, não, não. Palhaçada, velho Ó, o tema tá na casa do André com a Netano Tá na casa do Abusadão, porque ele tá foda E sumiu Olha a mina do amor que machu A boca do tiozinha aberta A mina dessa porror é nossa, truta Vamos ver se nós encontra aqui o bagulho É isso aí família, até o próximo episódio É isso aí 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 É isso aí